Hoje vai ter uma festa, bolha em Guaraná, muita gente pede vinho, isso é o seu aniversário, não é isso? Eu não podia ouvir essa música quando era criança, porque era da Xuxa, meu Xuxa era do diabo nos anos 90. Bolha em Guaraná, muito toque pra você. Gente, o vídeo de hoje é respondendo dúvidas de aniversário, as perguntas vocês deixaram lá no meu Instagram, no arroba quase mineira. É, teve muita pergunta legal aí, esse vídeo tá no ar no dia do meu aniversário, dia 23 de agosto, estou completando 29 anos. Pra conferir, não esquece de deixar o seu joinha e continuar assistindo. Hoje quem tá aqui comigo no meu vídeo especial de aniversário é o Rodofredo. Ele tá um pouquinho assustado porque a gente tá aprendendo aí a gravar vídeo com a mamãe. Pra quem não sabe, eu tenho três pariquinhos na Índia e eu não vou trazer uns três pra gravar comigo, tá? Eu vou trazer um só aqui, coloquei um lençolzinho, que a gente não usa pra ele poder ficar à vontade, enquanto a gente grava, tá? Arthur Pokémon, será que ele gosta de Pokémon? O que fazer quando os parquinhos na Índia comem todos os panos? Socorro! Você sabe essa, amor? Os porquinhos na Índia, se tá roendo pano, é porque ele tá estressado por algum motivo, Arthur. Tem um vídeo chamado, meu porquinho na Índia tá estressado, alguma coisa assim aqui no canal, que eu dou dicas do que fazer quando o seu porquinho na Índia tá estressado, tá bom? Então assiste esse vídeo. Cara, eu sou uma pessoa que tem bicho desde que eu nasci, então em casa a gente já teve de tudo assim, já teve 300 milhões de gatos, já teve, não teve tanto cachorro, eu lembro acho que de um cachorro na minha infância, não sei que era um cachorro branquinho, mas a gente sempre teve gato, sempre teve tipo 2, 3 gatos, eu já tive hamster, já tive muitos hamster, já tive cataruga, já tenho cataruga lá na minha mãe até hoje, né? Porque ela cataruga vive pra sempre, coelho, gente, eu fui criada com bicho, então... É, mas se você falar o que eu não tive, eu não tive passarinho. Agora, depois de adulta, a minha irmã lá na casa da minha mãe cria calopsita, mas depois de adulta. Passarinho, assim, periquito, canarinho, essa coisa a gente nunca teve, mas de resto, meu Deus, então eu sempre fui uma pessoa que tem bicho. Rafaela Mancioli Diegues. Dig, 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 deixa de ser safada. Eu não tô sendo safada. Qual o presente de aniversário que você mais gostaria de ganhar este ano? Rafaela, eu queria... Ó, uma coisa, assim, utópica, eu queria que fosse um aniversário sem pandemia, né? Seria o meu maior presente, que pandemia não tivesse aí existindo, né? Mas, aí eu queria estar passando, se não fosse pandemia, eu queria estar lá na minha mãe, né? Com certeza. Mas, uma coisa física que eu consegui esse ano foi o meu charme do Pernalonga. Até cheguei a falar nos stories, ele tá aqui, ó. Até cheguei a falar nos stories que eu queria muito comprar, mas tava muito caro. Daí eu consegui vários cupons de desconto. Vou mostrar pra vocês. Ver se dá pra ver aí, ó. Dá pra ver? Tá focando, meninas? E eu nem coloquei na minha pulseira de berloques ainda. Esse berloque é uma coisa barata, então eu sempre me dou um dia de aniversário, uma vez por ano aí. E esse é do Pernalonga, e como vocês sabem, eu amo muito. Muito mesmo. Putz, eu já fui uma pessoa que queria muito morar fora, sabe? Embora do Brasil, e pipipipopopó. Mas hoje, apesar de todos os nossos problemas, quando eu fizer a causa, eu tô passando o tempo. Gente, não tem nada aqui atrás, porque não pode cair, tá? Ficar tranquilos. Eu sei que vai ter que perguntar, mas ninguém vai cair. Não, ninguém vai cair. Mas hoje, eu não tenho vontade de morar fora do Brasil. Eu queria que o Brasil fosse um lugar melhor pra você morar. Meu amor, se o Moeba for sempre, se ajusta aqui, ó. Se ajusta isso, se ajusta isso. Fica aí quietinho, tá bom? Mas morar fora, eu acho que eu moraria no Japão. O Marcel, eu tô olhando pra lá, porque o Marcel tá ali, e ele é descendente japonês. Então, é um país que a gente consegue morar mais fácil, né? Mas, nossa, eu moraria nos Estados Unidos. Eu sei que é tipo, nossa, Estados Unidos, as pessoas morariam, sei lá, no Canadá e tudo mais, pipipopopopó. Mas eu moraria nos Estados Unidos. Não, mas é louco. Eu moraria na Austrália, por exemplo. Austrália. Austrália, não? Austrália, eu li. É, é verdade. A Austrália tem um trecho. É, é verdade. É, eu gosto do Brasil. É, é muito calor. Lá é muito calor? Mas aqui também é muito calor. Exatamente. Do Brasil pra outro lugar, é. É, então, não sei se respondeu, mas essa aí é a minha resposta. É, tá bom. Mili Nagavisti. Você é casada? Não. Galera, não sou casada. Eu namoro e moro junto com meu namorado, tá? A gente, estamos planejando o nosso casamento. O Marcelo nem fingiu em casamento ainda, mas a gente tá planejando. Eu não sou nem oficialmente noiva. Apesar de que vira e mexe o Marcelo de novo, porque estamos planejando o casamento. A gente só não tem dinheiro ainda. A gente mora junto. Pretendemos, sim, se casar. Miki Murata. Uma coisa que você queria muito ser, mas não pôde. Quando eu era criança, eu sei que muitas pessoas falam assim, você queria ser veterinária? Não, eu nunca quis ser veterinária. Mas eu queria muito ser médica. Muito mesmo, quando eu era criança, eu queria muito ser médica. Mas, há 20 anos atrás, ser médica, até hoje, né? Na verdade, é muito difícil, né? É uma faculdade muito cara, você não consegue trabalhar, estudar. Ou até consegue, mas é, tipo, muito difícil e tal. 20 anos atrás, então, era horrível. Eu não pude fazer medicina porque eu tinha que fazer uma faculdade que eu conseguia trabalhar e estudar. Porque a gente não tinha dinheiro. Pra nada, pra nada. Eu era muito, muito pobre, assim. Eu conseguia ser pobre e miserável, assim. Então, eu queria muito ser médica e não conseguir por falta de dinheiro mesmo. E eu sei que tem gente que vai falar, mas as faculdades públicas. Pra você entrar numa faculdade pública, você precisa morar numa cidade que tenha uma faculdade pública. E que, até você conseguir as bolsas da faculdade pública, você precisa ter dinheiro pra se sustentar. E eu não tinha zero de dinheiro. Quando eu consegui a minha bolsa da faculdade de gastronomia, o meu avô pagou a minha passagem, a minha tia fez uma vaquinha pra conseguir comprar o meu primeiro material. E eu só não fui a pé pra faculdade porque Deus me ajudou. Real, assim. Eu não tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro. Não tinha dinheiro. Pobre é uma coisa triste. A Nicki Murata, eu fico emocionada quando eu falo disso, porque a gente era muito pobre. Mas, graças a Deus, a gente venceu na vida, assim. A gente continuou pobre, mas a gente consegue ter as coisas, né? Por que você escolheu ter porquinhos aí em dia machos ao invés de fêmeas? Eu não escolhi. Arrume a água. Pega a água pra mim, por favor, meu assistente. Eu não escolhi ter porquinhos da Índia machos, Nicki. Quando eu fui comprar meu primeiro porquinho da Índia, sem entender nada de porquinhos da Índia, só tinha macho. Então, eu peguei o mais bonitinho. É isso. Então, consequentemente, eu só tive machos a partir de então. Meibiru, qual o aniversário mais engraçado que você já teve? O aniversário mais legal, mais engraçado que eu já tive foi o aniversário que os meus amigos fizeram especial de porquinhos da Índia. E foi tudo muito simples, assim. A Cintia, que é uma das minhas melhores amigas, já gravei vídeo com ela aqui. Ela comprou aqueles porquinhos da Índia de plástico, de que é um cofrino. Um pra cada convidado, assim. E a gente teve que personalizar o porquinho com glitter, com lantejoula, com pedaços de tecido. Cada um fez seu porquinho. Eu fiz especial do Superman. E aí, a Cintia fez um porquinho de licorna. Acho que foi... Alguém fez. Gente, foi muito bacana. Foi muito bacana mesmo. Foi o meu aniversário de porquinho da Índia. Acho que foi o melhor. O PDI Teodoro perguntou, você pensa em imitar o cabelo de outra cor? Não. Eu já tive cabelo de outra cor. Já foi roxo, já foi rosa, já foi ruivo, já foi loiro. Mas eu me encontrei no azul e eu pretendo que ele fique azul. Nicolas S.D.C. Por que você decidiu adotar seu primeiro PDI? Nicolas, eu já contei toda a história de como eu ganhei o meu primeiro porquinho da Índia no meu vídeo, respondendo a pergunta de aniversário do ano passado. Vou deixar o vídeozinho aqui nos cards pra você conhecer esse vídeo, tá? Eu respondi toda essa história aí, contei como foi e tudo mais, ano passado. Ele também perguntou o Nicolas. Se você fosse ter um filho, qual seria o nome dele? E se fosse uma menina, qual seria o nome dela? Eu quero muito ter um filho, um filho só. Você tem? Dora Vintureira, Goda Freda. Sou Dora Vintureira! Se o meu filho for um menino, eu vou dar o nome do meu avô, Francisco Roberto. E se for... Não vai ser nome duplo, vai ser Francisco Roberto Iocota. Eu acho que vai chamar só de Francisco, eu não de Francisco Roberto. E se for uma menina, vai chamar Ana. Vai ser Ana Iocota. Vai ser Ana Paula, Ana Carol, Ana nada. Ana, Ana Iocota, que é o sobrenome. Muita gente perguntando quantos anos eu estou, quantos anos eu estou fazendo, na data que esse vídeo foi no ar, é o meu aniversário, de 29 anos. Aí vocês comentam aí se parece que eu estou fazendo 29 anos ou não. A Dog Melzinha perguntou qual é a raça deles. Como ela não perguntou se é dos porquinhos ou de ninguém, eu vou responder de todo mundo. Eu tenho três gatos vira-lata, tá? Um parece ser Amês, outro é totalmente vira-lata e outro é filhote de Meme. O que significa que ele é vira-lata também, tá? Não é mistura disso com aquilo, é vira-lata, o Joutini. Eu tenho um doguinho que é de raça, só que foi adotado, tá? Eu não compro gatos cachorros, que é, aliás, ápsula. Pedigrinho, essas coisas chicas de quem compra cachorro. No caso, a gente fez outro esse. Porquinhos ainda, eu tenho um Shelty, que é o Rodofredo. Né, meu filho? E tenho dois ingleses. Essa é a raça da galera toda. Qual o seu sabor de bolo favorito? Foi o Wagner que perguntou. Meu sabor de bolo favorito é de prestígio. Você sabe disso, amor? Porque tem gosto de infância. A minha mãe, de, tipo, sei lá, domingo, vai fazer uma sobremesa pra todo mundo. Ela fazia uma forma de bolo de prestígio. Então, massa de chocolate, aquele recheio de coco e cobertura de brigadeiro, que é uma super doce. E minha mãe fez um bolo muito molhadinho. Então, eu tenho essas lembranças de infância e ela vai me fazer bolo de prestígio. Stuart e Alexandra perguntam... Eu acho que é a Alexandra. Você sonhava em ser uma influenciadora? Sim. Com certeza. Porque eu tenho um blog, pessoal, desde os 9 anos de idade, tá? Então, ganhar dinheiro com ele, viver exclusivamente do blog... Eu falo, o blog é, tipo, toda marca Quasemineira, sabe? O Instagram, as redes sociais, no geral, o YouTube e o blog pessoal. E o site, tudo que envolve o Quasemineira. Eu sempre sonhei em viver disso. Porque dá muito trabalho e eu mexo com isso há muitos anos. Então, a Kaila perguntou como eu resolvi virar YouTuber. Eu já tinha o blog pessoal, Quasemineira, com o .br que tá aí até hoje. E eu só estendi o conteúdo de texto pra vídeo. Eu não imaginava que o canal ia virar uma referência de porquinhos da Índia. Eu comecei a falar de outras coisas no começo. Eu já falei sobre maquiagem, livros, sobre moda, sobre... Testei vários assuntos até me descobrir no meu nicho hoje. Que é falar mais dos porquinhos da Índia. Então, foi uma coisa assim, gradual. Qual o melhor presente que já ganhou no seu aniversário? Qual o melhor presente que já ganhou no seu aniversário de todos? Foi uma festa surpresa. Com certeza foi uma festa surpresa. Porque, quando eu era criança, eu tive uma festa surpresa muito triste. Porque a minha mãe convidou todas as pessoas que ela achava que eram os meus amiguinhos da época. Só que ninguém foi. Então, ela chamou todos os adultos da rua pra fazer volume na festa. Foi na festa de 11 anos. Então, eu sempre tive esse buraco, assim. Essa lembrança ruim de uma festa surpresa. E aí, a Cintia e o Marcel, os meus amigos, organizaram uma festa surpresa uma vez pra mim. Que foi perfeita. Foi perfeita. Foi ótimo. A GK me perguntou. E aí, eu comecei a ganhar mais dinheiro com o blog, mais dinheiro com o YouTube. A ponto de falar pros meus chefes, ó, eu não consigo dar conta de um emprego fixo. E de quando quase mineira tá crescendo. Então, eu vou ter que sair do emprego pra realizar meu sonho de viver disso. De ser blogueira e viver disso. E foi isso que aconteceu. A Isa.900. Pretende trabalhar com alguma coisa fora da internet? Não. Não pretendo. Eu pretendo continuar vivendo na internet. Se um dia eu não consiga mais viver produzindo conteúdo, eu vou voltar a trabalhar como web designer. E eu não pretendo numa empresa fixa, como o Stephanie Ferreira, um web designer mesmo. Eu tenho empresa aberta disso. Então, produzindo sites, produzindo artes de redes sociais pra outras empresas. Se um dia não der sério de viver falando de Parkinson's Angel, vai ser isso aí. Isa.900 perguntou qual o meu livro favorito. Vou mostrar pra vocês. Meu livro favorito é esse aqui, ó. Hoje é seu aniversário. É a Bicicleta Azul, tá? Vai ver? Da Regine Deforges. É um romance francês. Muito perfeito. Eu já li esse livro umas oito vezes. Ele é maravilhoso. Li esse ano de novo. E esse eu vou ler o favorito, tá? Não é um livro pra crianças. É isso. É um romance mais pesado. Doce ou salgado? O quê? Você tá falando? Eu tô cantando errado? Você tá rindo? Eu não sei se eu gosto mais de doce ou do salgado. Eu acho que eu gosto mais dos dois. Qual foi o dia mais feliz da sua vida? O dia mais feliz da minha vida que eu consigo lembrar nesse momento. Não é tipo... Nossa, quando o Marcelo pediu de namoro. Não faz mal com a pregação dele. A gente se amava. A gente se ama. Foi quando eu consegui a bolsa pra estudar na faculdade. Foi o dia mais feliz da minha vida. Ai, que lindo, cara. Gila Marca perguntou como pretende estar daqui cinco anos. Olha, daqui cinco anos eu pretendo estar prenha. É isso. Buxuda. Ela também me perguntou. Como você faz pra deixar seus paquinhos soltos no jardim? Eles não correm? Correm. Mas, como tem um pedaço com grama, eles preferem ficar lá, tá? E toda vez que eles estão soltos lá, eu também coloco o túnel deles. Uma ocofa. Então, eles ficam dentro dos túnelzinhos. E gostam de ficar comendo grama. Fora isso, mesmo que eles corram, o meu jardim é todo telado. Toda a minha casa é telada. Pra nenhum bicho fugir. Nenhum gato, nenhum cachorro, nenhum porquinho, nem ninguém. Então, é totalmente seguro eles ficarem lá. Gil Vital. Onde você conheceu seu namorado? No aplicativo do Foguinho. Quem conheceu, conhece. Quem não conhece, não conhece. Ah, agora eu entendi. A Isabel falou, hoje é seu aniversário. Parabéns, estou aprendendo muito com você. Que Deus te abençoe. Obrigado, hoje é seu aniversário. Bolo em Guaraná, muita gente pede bis. O Marcel está rindo, porque eu só sei essa parte. Quem foi a primeira pessoa a te dar parabéns? Como esse bis está sendo gravado no passado, eu espero que tenha sido o Marcel, hein, galera. Pois eu torizo vocês nos stories. Espero que está meia-noite hoje, o Marcel está já lá. Hoje é seu aniversário. Como é ser uma fase mineira? Minas está no meu coração te conhecendo. Eu fiquei na curiosidade. Eu amo Minas Gerais. Tenho todo o meu coração. Eu sonho em um dia voltar pra lá, real. Voltar a morar em Minas. Como é ser quase mineira? É você falar trem e eu sou namorada do Paulista. Ficar te zoando o tempo todo. Hoje é uma pergunta da Nayara Souza, que perguntou de porquinhos. Se é necessário dar banho neles? Nunca dei. Nunca darás. Nunca dei. Nunca. Não precisa tomar banho. Porque eles não precisam tomar banho. Não precisa. Eles tomam banho em caso de emergência. Tipo, rola na bosta. E está todo sujo. E rola na lama. Resgatei o porquinho foi no veterinário. Está todo sujo de sangue. Sei lá. E dar banho. Mas não precisa. Não precisa. O cara tem um ano e meio e tomou banho uma única vez. Porque a gente mudou de casa, né? Só por isso também. Aí ele estava todo encardido de mudança. Mas não vai tomar banho. Não vai. Né, Godofredo? É isso. Muito obrigada a todo mundo que fez as perguntinhas de aniversário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês comentem aí como que é a música certa. Hoje é seu aniversário. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o like. Se inscrever. E deixar um comentário. Nem que for um emoji ou um coraçãozinho. Porque isso me ajuda demais o YouTube entender que vocês estão gostando do vídeo. Então não esqueçam de comentar. Nem que for um coraçãozinho. Obrigada. Não é obrigada que eu falo. Então é isso. Beijos. Tchau, tchau. E aí